Música 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 Parece interessante Vou ler só um trecho Daí um dos motivos que eu não gosto de Facebook Agora, estranho é isso Partindo de você Vê você compartilhando essas coisas O tempo todo aí na internet Né amor Então O DIC Jovem Música 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 E... Tocou aqui! Tocou? O tal de... Dic de boa? Dic? Ah... Aqui! Dá um beijo, vai! Tocou! 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 Tocou!